A Hyundai sempre ofereceu pra você 5 anos de garantia na compra do seu HB20, o carro mais desejado do Brasil. Mas a Hyundai também está na torcida pelo Hexa. Este ano de 2014 tem copa, não é? Então venha comprar já o seu HB20 e você terá 6 anos de garantia. Não é o máximo? Você que assiste o Shop TV, venha aproveitar, porque as últimas unidades do carro mais desejado do Brasil, o mais econômico, com design fantástico e com taxa zero, está aqui. E ainda dá tempo de você levar o seu HB20 com taxa zero, taxa reduzida. Essa é a hora, tá bom? É as últimas unidades que chegaram aqui na Hyundai em Giparaná. Lembrando que é taxa zero pras versões premium do HB20 e também do HB20S. E vale dizer mais uma vez pra você que assiste o Shop TV, que a manutenção do seu HB20 é a mais barata que tem, tá bom? E você terá também todo o suporte que você precisa pra cuidar do seu veículo. Aqui mesmo em Giparaná, HB20 é o carro dos brasileiros. Por isso que agora é Hexa, 6 anos de garantia pra você. A Hyundai fica aqui, na Avenida Marechal Rondon, no centro. O endereço certinho pra você e o telefone na tela. Venha já falar com o consultor. HB20, o carro tem igual. Venha logo buscar o seu. Agora é Hexa.